E aí, tudo bem? Meu nome é Josimar Ribeiro e eu trabalho com limpeza e tratamento de piscina, sou especialista na área e também ministro cursos presenciais. Eu vim aqui hoje trazer para vocês mais uma dica, você já deve ter ouvido muito falar em pH e enfim, qual que é o parâmetro ideal de pH, um outro dia eu vou falar também um pouquinho sobre alcalinidade. Queria mostrar um negócio para vocês, olha, nos estojos, na maioria dos estojos, você encontra aqui um estojinho parecido com isso e esse lado vermelho aqui é o que nós usamos para medir o pH, então você já encontra aqui, olha, eu não sei se vai dar para ver, mas pH ideal, aí nós encontramos aqui um risquinho 7.4, que é esse alaranjadinho, até um risquinho aqui 7.6, está vendo? Então, esse é o estojo de teste da IG, eles recomendam que você trabalhe com o pH na faixa de 7.4 a 7.6. Só que muitos outros estojos, quando você compra, ele recomenda que você trabalhe entre a faixa de 7.2 a 7.6. Ok? Então tem essa variação, só que de 7.2 para 7.6, ou mesmo 7.4 para 7.6, a gente ainda pode descrever um pH ideal. E eu vou falar na faixa de pH que eu gosto de trabalhar e o porquê que eu gosto de trabalhar nela. Eu vou medir aqui para vocês primeiro. Vocês olharem essa piscina aqui, eu limpei ela na semana passada, corrigi o cloro, deixei ele na faixa de 3 ppm, corrigi também o pH, a alcalinidade não precisei mexer, já estava legal. E é uma piscina coberta, ela tem um capa, eu abri ela agora para mostrar para vocês. Mas eu vou fazer a medição aqui, olha, e mostrar uma semana depois qual é a faixa que se encontra, o pH e o cloro da piscina e vou dizer também o porquê. Tá? Então vou pegar aqui. Vou fazer o teste aqui, olha. Então temos aqui o reagente de pH da Genco, pode ser de qualquer marca, não importa. Bom, olha, 3 gotas, 1, 2, 3, ok? Vou pôr o reagente do cloro, o cloro é um reagente ainda que eu tenho da Iggy também, tanto faz, pode ser de qualquer marca, o resultado é a mesma coisa. Então, 1, 2, 3 gotas. Então, chacoalhamos aqui, olha o resultado, pessoal, o que nós encontramos aqui, ó. Cloro, desde a semana passada, a última vez que eu pus o cloro, você encontra ele ainda na faixa de 2, talvez até um pouquinho acima de 2 ainda. Então o cloro, sem adicionar cloro em uma semana inteira, ainda tá legal. E o pH, o que nós vemos? Olha, é um pH na faixa de 7.2 para no máximo 7.4. E por que eu gosto de trabalhar com o pH nessa faixa aqui, 7.2, para no máximo em 7.4? Primeiro, o maior benefício que eu vejo é o consumo de cloro. Você pode perceber que o cloro não some tão rápido quando a gente trabalha com o pH assim. Você consegue trabalhar, deixar uma piscina cristalina com o pH em 7.6, 7.8? Consegue. Mas faz o teste, deixa a piscina com o pH em 7.6, estourando 7.8 e coloca cloro. Mesmo a piscina estando cristalina, você mede depois de pouco tempo e você vai perceber que a quantidade em ppm de cloro já caiu muito, ou então talvez até não tem nada. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com o pH mais baixo, com o pH em 7.2, estourando em 7.4. Eu prefiro mesmo o 7.2. Eu consigo decantar a água com o pH em 7.2. Agora, se tiver muito baixo, em 7.0 já é uma água neutra, ou até 6.8, que já é uma água ácida, você ainda vai conseguir preservar o cloro, só que você vai ter um problema. Você não vai deixar uma água agradável para banhistas, ela se torna uma água corrosiva, ela corrói um pouco os equipamentos de ferro da piscina. E quando você precisar decantar, se o pH estiver abaixo de 7.2, abaixo de 7.0, você não consegue decantar também, o decantador não funciona. Então, o ideal que eu gosto de trabalhar, 7.2, estourando em 7.4. Tá bem? Agora, além desse parâmetro aqui, pH, tem uma outra coisa, que é muito importante na piscina, que é a alcalinidade. Você já deve ter ouvido falar muito sobre a alcalinidade, mas no próximo dia eu vou postar aqui também, como faz a medição de alcalinidade, e vou ensinar até um truque para vocês. Tem gente que fala, ah, eu não tenho o teste de alcalinidade, o medidorzinho lá de teste, porque é caro para comprar aquele negócio lá, mas eu vou mostrar para vocês que dá para fazer um negócio legal, bem baratinho, que funciona também, que é o kitzinho de teste. Aí depois o reagente de alcalinidade, que são dois produtos, você compra separado, também é bem barato. Tá bom? Mas é isso, a piscina uma semana, sem medir, corrigir. Hoje, quando eu vim aqui medir e corrigir, os parâmetros ainda estão legais. Isso também, com certeza, é dado, uma boa parte dessa manutenção legal. A capa também, sempre recomendo que você utilize capa na piscina, ela evita sujeira, evita chuva, e evita a oscilação constante de parâmetros, como pH, alcalinidade e até a evaporação de cloro. Beleza? Essa era a dica de hoje. Se gostou do vídeo, dá um like aí. Se quiser, se inscreve no canal, compartilhe com alguém que você conhece. Nós sempre vamos estar postando dicas sobre tratamento e limpeza de piscina. E se você tiver alguma dúvida, quiser que a gente faça algum outro vídeo sobre um assunto específico, deixa aí embaixo nos comentários, que a gente vai estar fazendo para vocês na medida do possível. Valeu? Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.